Agora eles têm comida à vontade, água fresca e até casa para dormir. A saúde e a aparência deles ainda vai melhorar, mas só de estarem no canil da Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo, a Sopaz, eles já estão em condições bem melhores. Regina Mazocco, uma das diretoras da ONG, diz que era um absurdo as condições em que viviam os cães. A gente fica com dificuldade até de acreditar, porque 27 animais esqueléticos, cheios de problemas de pele e fora aquilo que foi detectado depois pelos veterinários que fizeram exame lá no Animais Carentes. Isso porque todos estes 27 animais estavam em uma casa no bairro Planalto Serrano. Uma equipe da Polícia Ambiental, junto com a fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente da Serra e voluntários da ONG Sopaz, fizeram o resgate no sábado. Nós hoje estamos trabalhando, tentando ajudar essas pessoas para ver se a gente diminui o sofrimento dos animais, pessoas que pegam e depois não têm condição de cuidar, como foi o caso dessa senhora. Eles foram procriando, inclusive tem duas cadelas prenhas, desses que foram recolhidos. Então, é muito triste. Uma denúncia levou à descoberta. Eles foram todos levados para o canil em Barra Mares. Assim que esses cães chegaram aqui no abrigo, um veterinário tirou o sangue deles e levou para fazer exames, para saber que tipo de doenças esses cachorros têm. Assim, eles podem começar o tratamento adequado. A expectativa é que o resultado saia nesta segunda-feira. As pessoas podem ajudar com doações de ração e medicamentos. Quando estes cães estiverem com saúde, eles podem ser adotados. A diretora da Sopaz diz que é importante as pessoas saberem que pegar um animal e levar para casa significa ser responsável por aquela vida. É um animal, ele dura em torno de 16 anos. Então, uma pessoa, quando vai adotar, ela tem que ter consciência que esse animal tem as necessidades dele. É igual, é como um ser humano. Tem todas as necessidades de sobrevivência, de acomodação e a pessoa tem que saber que ela vai ter que arcar com isso. E hoje, inclusive, é um problema que nós estamos enfrentando muito grande de animais que estão sendo abandonados. Então, temos que ter muita consciência quando a gente vai adquirir um animal para não acontecer isso lá na frente.